Bom dia, galera. Tudo bom? Para o Energy Drinks? 10 da manhã, o carvamento é um energético, mano. Oh, eu quero entender uma coisa com você, Lira. Vamos entender junto, porque eu também tenho essa calça. Porque as pessoas odeiam tanto. Calça que tá escrito sumema aqui. Não, eu também. Ou calça que é swag, assim, que tem que continuar embaixo. Eu gosto de calça swag. E porque eu comprei essa, porque... No dia que eu cheguei em São Paulo, tava frio, eu tava sem calça de moletom. E eu passei, você tava lá na... Como é que é o nome do Zoom? Deixa eu fazer uma observação, né, Tô? Eu não sei como você conseguiu reparar na calça com esse tanquinho aqui. Meu Deus, hein? Fala essa bota, seu nódito. E a galera fala mal quando a gente usa essas calças aí. Não sei. Tipo, até você estar usando... Nossa, até você... É porque é modinha, então tudo que é modinha, os caras querem criticar, então... Mas se eu acho da hora, o pai vai usar, mano. Então foda-se. Eu tô ganhando, moleque. Viu? Me choque. Não, essa aqui, ó. Eita, não acredito que tem que ir. Ai, sim, hein? Dá pra mascar, acho que é três anos aí. Não, velho. Levamos pra cá, velho. Pode crer, né? Você é louco. Nossa, mano. Tá vacilando, velho. Tá mudando o Estrelira, mano. Acho que só quer outro apelido, nessa verdade. Por que que vai criar agora? Esse era o objetivo. Eu tô pensando em coisa com a força. Por isso que eu tô atiçando. Só um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. É agora, né, cara? Ó. Ah, você não tá barrigudo, não, mano. Não tá barrigudo? É, porque ele força. Ó, bagulho bruto. Ops. Ó, ajudou aqui, mano. Só puxa aqui pra cima aqui pra dar aquela força bacana. Aí, ó lá, se foi combinado. É só pra... Falar até um abrazinho, ó. Entendeu? Galera, essa praia é na frente do lugar que a gente tá. Só atravessar a rua. Se liga. Ó lá. Ô, o mar verde, velho. Nossa, que linda, velho. A gente tá no Brasil mesmo, será? Tá pomba. Ó, vocês não devem estar escutando nada com esse efeito, mas eu vou falar mesmo assim. Eu tentei entrar na água e morri, tá? Então nem vou filmar, porque não vale a pena. Essa praia tá violenta. Aí a gente volta da praia, olha pra cá, tem até um buffet dentro do camping. Ó que delícia. Qual a sobremesa? Ô, louco. Aí você me acostuma errado, cara. Bolo mousse. É bom como um bolo, bom como mousse. Engorda duplamente. Mano, contrataram um buffet pra cozinhar pra gente aqui dentro do camping. Se liga. Tem nada, né? Tá filmando meu prato por acaso? Eu tô, eu tô. Você quer mostrar pras pessoas o quanto... Eu quero mostrar o quanto você come. O quanto eu como? Porque pessoas da moda tem aquele paradigma, será que eles comem bem, será que eles não comem, será que eles vivem pela beleza? Não, ó. Não. Tá se enchendo de macarrão de queijo. É. E é a primeira parte só. Primeira parte. É só o início, entendeu? É só o início? É só uma preparação pro outro. Então a alimentação é tipo foda-se. É, tipo isso. Boa. Ó, mesma coisa, hein, cara. Mesma que você não combinar, a gente pega o prato igual, né? Olha o Lira aqui, prendado. Olha isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Prevenção pra viajar. Muitos levam escova de dente. Eu levo o que? Ferro. Ferro. Mano, mas não é um ferro, é um ferrão mesmo. O cara trouxe um ferro, velho. Ah, mano, as roupas amassam muito na mala. Aqui, ó. Essas paradinhas assim, ó. Eu fico agoniado, ó. Aí tem que tá tudo passado. É, aí tem que passar, ficar... Nossa, eu tô me sentindo humilhado. Minha roupa toda jogada aqui, ó. Aí, ó, gente. O Lira também usa calça vermelha, tá? Você está lá... Calça vermelha agora... Você usa calça vermelha? Eu uso, mano. Você também, ó. Não é vermelha esse aí? É vermelha. Aí, ó. Chupa aí pra todo mundo que ficou me zoando lá na porra da entrevista do Gentili. Agora vamos zoar eu também. Vamos zoar. Agora eu zoou o Lira. Um cara ficou falando assim... É porque eu tô falando isso, porque um cara comentou. Ah, Nugro, Gentili. Ah, você foi de calça vermelha, é verdade. Vai, eu vou um trechinho. Todo livro que vende muito acaba indo pro cinema. Tem chance de virar filme um dia? Essas histórias que você conta? Você foi com o blazerzinho vermelho? Não, não. A calça vermelha e a blusa preta. Eu fui ver os comentários, o cara assim... Ah, tem gente muito menos boiola que esse cara pra entrevistar. A entrevista é o Lira ou o Cossiello. Aí, ó. Aí eu tô vendo que você tá usando a calça vermelha. Pra essa pessoa, pra essa pessoa quebrou a cara. O que é isso? Que eu não sei lá. Ah, tá bom. Tudo bem, velho. Rafa Malhação 2016, né? E chegamos... Não no Rock in Rio ainda. Chegamos num shopping. Daqui a gente vai pegar um ônibus. E desse ônibus a gente vai pro Rock in Rio. É isso? É isso aí. Vai pegar o veículo oficial. O veículo oficial do Rock in Rio. E a gente vai de primeira classe ainda. Como assim, primeira classe? Primeira classe. Tem isso em ônibus? Eu acho que tem. A gente vai perder o ônibus. A gente vai perder. Vai, vai. A gente vai pegar o próximo. Faltava... Seis minutos pro ônibus aí. A gente tá aqui o próximo é amanhã. Procurando o ônibus. Ô, Ana Paula, padrão FIFA. Desce já tá na galera. Por que a gente não pode... Não podia ir com a vozinha que a gente tava? Porque ela não tem acesso ao Rock in Rio? Acho que não entra. Ah, no Rock in Rio não pode entrar carro nenhum. Só esse autorizado aí. Só veículos autorizados. Por exemplo, você não vai entrar com um carro que tem bomba. Entendeu? Pra você não explodir os artistas. Ah, tipo, ah, quero explodir a Rihanna. Hoje eu quero explodir a Katy Perry. Cara, se explodir a Rihanna, todo mundo morre capado no Rio. Chegamos. Ô, delícia. É Rock in Rio ou é um parque? Olha lá, tem uma roda gigante. Tem uma montanha-russa ali do lado. Cheiro de hambúrguer. Tem alguém gritando lá no palco. Ó, gente, acho que claramente a crise econômica afetou o Rock in Rio, tá? Porque tá vazio. Tá dando pra andar de boas. O povo pode sentar ali tranquilo. Coloca Ivete Sangala aqui pra você ver. Coloca Ivete Sangala pra você ver se não lota. Não quiseram botar Ivete? Aí, ó. Tá vazio. Tá vazio. Olha lá. Ô, louco, ó. Ô, tirou onda. Levantou a perna aí. Vai, caralho. Tô muito louco essa porra aqui. Tô louco nada, nem bebeu. Brincadeira. Tô com ele. Meu querido amigo, o Lucas. Ah, foi muito falso, foi muito falso. Vamos de novo, vai. Vai, vamos melhor. NOOOOO! Ó quem tá aqui. Nossa, Christian, eu sou muito amigo seu. Ó quem eu esbarro aqui no meio do Rock in Rio. Mano, tá da hora. Tá da hora. A gente veio ontem, mas veio só eu e o Daniel. Agora que tá com você, eu tô mais feliz. Tá mais feliz? Olha isso aí, mano. Eu gosto mais de você, moleque. Mas na moral. Oi? Oi? E aí? Calma aí. Faz assim pra filmar ele. Senão ele não aparece. Vai aparecer, velho. Que porra é essa macumba, a viagem? Como ela consegue? Olha lá, olha lá. Tirador. A cara da derrota, agora se liga. Comendo um bobs. É bobs que eles falam o quê? Não, que porra. Isso aí é hot pocket. Hot pocket. Posso fazer um dele aí, Christian? E aí, moleque? Pode? Beleza? Beleza, e aí? Vamos, vamos, vamos. E aí? E aí? Fala aí. É bobs ou bobs? É bobs. Bobs. Fala, bobs. Carioca, carioca, porra. Conta a piada aí, conta a piada. Conta a piada, carioca aí, vai lá. Uma piada, carioca, deixa eu ver. Bobs é meu ovo. Bobs, caramba. É bobs. Ele tá pensando na piada aí, quase derrubou o copo de meu pai. Vai lá, vai lá. Eu vou filmar pra vocês na montanha-russa. Chegou nosso horário. Nosso horário é meia-noite e quinze. Vamos entrar agora. Tô cagando de medo. E eu vou filmar pra vocês. Você vai comigo, parça? Eu vou com o que? Eu vou sozinho? Que medo. Vontade do quê? Você tá com vontade de cagar, mano? É o medo. Gente, eu prometi pra vocês que ia filmar. Puta que o pariu. Sobe, sobe, sobe. Eu prometi pra vocês e eu tô cumprindo. Puta que o pariu, que medo. Rock in Rio e eu aqui. Não dá pra gravar isso que eu vou colocar no bolso. Ah, meu Deus do céu. Gente, tá no bolso. Se vocês não tiverem assistindo esse vídeo, eu deixei a câmera cair. Puta que o pariu, olha isso. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Não, não quebrou essa... Não, não. Quebrou, quebrou. Não, não quebrou não. Pelo amor de Deus, desce logo. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Por favor, por favor, para, moço. Eu não quero te pedir nada. Para, está aí, por favor. Passando mal. Isso aqui é tudo anônio, mano. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Não quero mais viver sem ti. Volta logo para São Paulo ou eu vou para Madrid. Boa, mandamos muito, mandamos muito. Rock in Rio. Rock in Rio. Cigana, então vem, então vem. Ciume, ciume, ciume de você. Qual que é seu nome? Ciume de você. Você conhece menino aqui? Ciume. Nunca viu mais. Não, mas coloca lá, Cristian Figueiredo, no YouTube. Você vai empirar, mano. Na moral, na moral. Galera, voltamos do Rock in Rio. Ontem já é hoje, né, mano? Estou morrendo de sono. Vou capotar. Mano, foi muito da hora. Da hora demais. E é isso. Estou mortão. Acho que eu vou dormir aqui com você. Vamos dormir junto, mano? Não, mano. Já deixei. Hoje é nóis. O amanhã nos espera. Vai ser o que? Eu não sei. Eu espero que seja da hora. É nóis. O amanhã nos espera.